Um tipo de crença limitante que é absurdamente comum e que todas as pessoas têm começam com a fala, com a frase Eu não sou capaz de ou eu não consigo tal coisa Por exemplo, eu não consigo falar inglês eu não consigo dirigir carro eu não sou capaz de nadar eu não sou capaz de aprender alguma coisa que eu quero aprender Será que isso é verdade? Será que existe realmente no ser humano isso chamado incapacidade? Eu não sou capaz de aprender alguma coisa Eu me lembrei outro dia de um ensinamento de Rudolf Steiner Quando ele fala da diferença entre o ser humano e os animais E ele diz que os animais são especialistas Olha só, os animais são especialistas Por exemplo, uma determinada ave desenvolve o bico de uma tal maneira Que ela consegue capturar aquele específico inseto que ela come Ou os animais velozes que correm Eles têm uma forma corporal que é a aerodinâmica E os fazem ser incrivelmente velozes E assim vai E se a gente olhar para uma quantidade de animais A gente vai ver que eles são Eles têm o formato, eles têm o corpo, a fisiologia Eles têm a capacidade de fazer aquilo Para o qual foram destinados De alguma forma E o Rudolf Steiner disse que os homens não O ser humano é diferente O ser humano abarca todas as capacidades Nós andamos sobre a terra Nós nadamos E nós até voamos Criamos máquinas para voar Criamos máquinas que nos levam a outros lugares A lua Ao espaço As profundezas do oceano O ser humano é capaz de tudo o que ele quiser Daí eu fiquei pensando nos seres humanos que não Aqueles que têm alguma incapacidade Uma debilidade cognitiva Ou física mesmo E daí Dei uma pesquisadinha no Google E não Pessoas que têm incapacidades cognitivas Se tornam artistas Músicos Atores Super capazes de tantas coisas Que a gente pensaria que não E pessoas com incapacidades físicas Se tornam hoje Atletas olímpicos Não é impressionante? Então será que o ser humano é incapaz De alguma coisa? Ou é mais uma vez A história que você se conta Sobre a sua incapacidade? Eu fiquei pensando também sobre Do que eu não sou capaz, né? Porque para responder aqui para você Eu preciso pensar também Eita, será que eu não sou capaz de alguma coisa? Será que essa limitação existe em mim? E fiquei aqui pensando, né? E cheguei à conclusão que não Eu sou capaz do que eu quiser Eu consigo me tornar uma atleta olímpica? Ah, não sei Talvez não Mas eu consigo Treinar E correr cada vez mais Treinar E nadar cada vez mais Treinar e saltar Mais distante Cada vez mais E se eu quiser aprender A pilotar um avião Eu consigo? Ah, consigo É uma questão de tempo Consigo aprender outro idioma? Sim É uma questão de tempo E quando a gente diz Eu não consigo Talvez tenha aí na cabeça Uma história de comparação Com alguém que já treinou um monte Que já passou o tempo Anos Fazendo alguma coisa E já sabe Então você se compara Com aquele que já sabe E diz Eu não consigo Eu fui professora de inglês Muitos anos E tive muitos alunos Que diziam Eu não consigo E a minha experiência É que tudo É uma questão De tempo E de não se comparar Com ninguém Compare-se sim Consigo mesmo Hoje Eu consegui correr A volta no quarteirão E daqui Um mês Puxa Eu já estou dando Duas voltas no quarteirão Isso sim É comparação A mente Ela é muito útil Quando compara Você Com você mesmo E te dá A força De entendimento De que você Está Dando passos Naquela habilidade Que você deseja dar Mas a mente Faz isso também Com outras pessoas E isso Como se diz em inglês É como comparar Maçãs E laranjas Não dá São coisas diferentes Então O eu não consigo Eu não sou capaz Está mais uma vez Relacionado a uma história Na sua cabeça De comparação Com outras pessoas De vergonha Porque você Quando compara Se acha menos Se acha inferior Ou De impaciência Com relação Ao tempo Eu vivo dizendo Que o tempo É ilusório Que só existe O agora Mas para essa questão Estamos no tempo Tudo que a gente É na vida Que a gente É no sentido De ser capaz Perceba Que você Se tornou capaz No tempo O animal Como eu disse No início Ele já nasce Com aquela habilidade Ele é um especialista Nato O ser humano Ele nasce Com a potência De ser o que ele quiser Todas as coisas Então Ele desenvolve A sua especialidade De acordo A uma dádiva Vamos dizer assim Que apenas o ser humano Tem Que se chama A dádiva Da liberdade De ser Quem ele quiser Então Incapacidade Eu não sou capaz De É uma crença Que pode ser derrubada Assim Eu não sou capaz De Eu sou capaz De tudo Que eu quiser Se eu dedicar Um pouquinho De tempo Aquilo Todos os dias Todas as semanas Meses Até o dia Que serei capaz Porque somos capazes De ser Qualquer coisa Todas as habilidades Estão Em nós E eu quero te lembrar Que no final Dessa série A gente vai fazer Uma meditação Especial Para quebrar As crenças Inclusive Essas aí Eu não sou capaz De Então já vai pegando Aí um caderninho Um papel Escrevendo As suas crenças Que te limitam Que não deixam Você ser Tudo o que você Quiser ser E viver Todas as experiências Terrenas Que você quiser Ok? E se você gostou Do vídeo Deixa um gostei Para mim Deixa um comentário Para mim E não se esqueça De assinar o canal Ser Felicidade E acionar O sininho De notificação Eu estou Querendo fazer Sempre aí Umas enquetes No meu Instagram Então me segue Lá no Instagram Também Um beijo E não se esqueça É E não se esqueça